Vá de novo, Senhor, vá de novo, Senhor, quero voltar, primeiro amor, faz glória, Senhor, faz glória, Senhor, quero voltar ao primeiro amor, eu tenho agora o Senhor aqui, eu tenho o plano de adorar o Senhor aqui, Ele vai te envolver aqui, Ele vai te tocar hoje aqui, agora é o Senhor e onde pois vai, lembra como Ele te encontrou, você estava jogado na sarjeta, mas Ele com o Senhor infinito amor te alcançou, para que hoje vocês estivessem aqui para adorar, Pai, eu não esqueci, quando me encontrou, o chão caído, Pai, eu não esqueci, quando me chamou, Desvio, eu lembro que eu estava ferido, e me curou, eu lembro que eu estava a partir, e me restaurou, Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo, olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo, olha eu aqui de novo, Abre a tua boca e diz assim, ó, de novo me chama de fim, e cura de fim, e cura de fim, e o tempo deixou, De novo eu me pediu, eu me pediu, perdoa, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, Amor Vá de novo Senhor Vá de novo Senhor Quero voltar Primeiro Amor Faz Glória Senhor Faz Glória Senhor Quero voltar Ao primeiro Amor Vem agora o Senhor aqui Eu tenho o plano Ele vai te encontrar Ele vai te encontrar hoje aqui Agora é o Senhor E o que tu és nós Lembra como Ele te encontrou? Você estava jogado Na sargenta Mas quero com o Senhor O infinito amor te alcançou Para que hoje vocês estivessem aqui Para namorar De novo Senhor Vá de novo Senhor Quero voltar Quero voltar ao fim Meu amor Quase morada, Senhor Quase morada, Senhor Quero voltar ao primeiro amor O Senhor está aqui na sua morte Ele vai mudar a tua história antes de ir Aleluia! Aleluia! Porque até alguém te acusar Pode um inimigo te acusar Mas aquele que morreu na cruz Porque ele vai te levantar Ele vai te envolver e vai te encher E vai te dar um renovo Hoje aqui, se não treina, agora é o Senhor